Essa não é mais uma carta de amor São pensamentos soltos, traduzidos em palavras Pra que você possa entender o que eu também não entendo Amar não é ter que ter sempre certeza É aceitar que ninguém é perfeito pra ninguém É poder ser você mesmo e não precisar fingir É tentar esquecer e não conseguir fugir, fugir Já pensei em te largar, já olhei tantas vezes pro lado Mas quando penso em alguém, é por você que fecho os olhos Sei que nunca fui perfeito, mas com você eu posso ser Até eu mesmo, que você vai entender Posso brincar de descobrir desenho em nuvens Posso contar meus pesadelos e até minhas coisas fúteis Posso tirar tua roupa, posso fazer o que eu quiser Posso perder o juízo, mas com você eu tô tranquilo Tranquilo Agora o que vamos fazer Eu também não sei Afinal, será que amar é mesmo tudo? Se isso não é amor O que mais pode ser Tô aprendendo também Já pensei em te largar, já olhei tantas vezes pro lado Mas quando penso em alguém, é por você que fecho os olhos Sei que nunca fui perfeito Sei que nunca fui perfeito, mas com você eu posso ser Até eu mesmo, que você vai entender Posso brincar de descobrir desenho em nuvens Posso contar meus pesadelos Posso contar meus pesadelos e até minhas coisas fúteis Posso tirar tua roupa, posso fazer o que eu quiser Posso perder o juízo, mas com você eu tô tranquilo Tranquilo Agora o que vamos fazer Eu também não sei Afinal, será que amar é mesmo tudo? Se isso não é amor O que mais pode ser Estou aprendendo também Ela me encontrou Eu tava por aí Num estado emocional tão ruim E sentindo muito mal Perdido Perdido Sozinho Errando de bar em bar Procurando não achar Eu vou Yeah, yeah Ela demonstrou Tanto prazer De estar em minha companhia Que eu experimentei Uma sensação Que até então não conhecia De se querer bem De se querer quem se tem E ela me faz tão bem E ela me faz tão bem Que eu também quero Fazer isto por ela E ela me faz tão bem E ela me faz tão bem Eu também quero fazer isto por ela Ela me encontrou Eu tava por aí Num estado emocional tão ruim Me sentindo muito mal Me sentindo muito mal Cansado Cansado Perdido Fudido Fudido Errando de bar em bar em bar em bar Que eu experimentei Que eu experimentei Uma sensação Que até então não conhecia De se querer bem De se querer quem se tem E ela me faz tão bem E ela me faz tão bem Ela me faz tão bem Eu também quero fazer isto por ela E ela me faz tão bem E ela me faz tão bem E ela me faz tão bem Que eu também quero fazer isto por ela E ela me faz tão bem E ela me faz tão bem Que eu também quero Fazer isto por ela E ela me faz tão bem